Já imaginou ser diagnosticado aos 7 anos com uma doença que impede você de comer alimentos com glúten como pão, biscoito, bolo, entre outros? O que inicialmente pareceu ser um grande problema para Valentina foi, na verdade, uma oportunidade de descobrir que é possível ser feliz mesmo diante de uma limitação. A obra Como Ser Uma Criança Cílica Feliz lançada na Assembleia Legislativa reúne relatos lúdicos e educativos do cotidiano de Valentina, mostrando que as restrições alimentares com as quais convive não a impedem de levar uma vida normal. A mãe de Valentina, Lia Francine Madruga, destacou a maturidade da filha ao receber o diagnóstico. É gratificante demais. Eu digo assim, a Valentina veio no mundo com um propósito muito grande. Ela nos ensinou a ter resiliência para tudo, superação. Graças a ela, a irmã e eu tivemos o diagnóstico também de celíaca, que a gente percebeu que os sintomas que ela tinha, nós também tínhamos. Então a gente sempre fala que a Valentina também salvou a nossa vida. E o livro que ela escreveu é emocionante demais, assim, mostra que ela com apenas sete anos, que foi na época que ela escreveu, o tamanho da resiliência que ela tinha dentro dela, que ela mostrou que ela podia ser uma criança normal, uma criança feliz mesmo tendo essa condição. E isso ela está ensinando muitas pessoas a serem assim também. Eu fico muito feliz. O deputado Silvio Drevick comentou a importância de trazer o tema para conhecimento do parlamento catarinense. É um dia marcante para nós na Assembleia Legislativa, tanto pela Valentina, que com dez anos, com sete, já começou a escrever o livro, e que hoje se consolida com esse lançamento aqui na Assembleia Legislativa. Então isso vai ser um marco, não só para a Santa Catarina, mas para o Brasil, de um exemplo de uma menina que está nos servindo de como nós podemos conviver e viver com qualidade de vida e, ao mesmo tempo, instruir outras pessoas também a conviver com qualidade de vida. Valentina, que hoje tem dez anos de idade, compartilhou o que é ser uma criança celíaca feliz. Eu sou uma criança celíaca feliz lendo, brincando, estudando, dançando, cantando, tendo muitos amigos e vivendo uma vida leve e feliz. É assim que eu sou uma criança celíaca feliz. E vocês, crianças celíacas, que vocês também sejam felizes. Não fiquem tristes por conta da sua doença. E vocês, crianças celíacas, que vocês também sejam felizes.